Olá gente, bom dia, estamos de volta gravando mais um vídeo aí pra mostrar pra vocês o nosso canal e é Dilson Pacheco P.E. você vai lá e se inscreve lá no nosso canal dá um like, joinha, gostei e nós vamos estar aqui gravando mais um vídeo pra estar mostrando pra vocês o nosso trabalho aqui hoje, direto aqui ó é... em Casa Amarela, aqui ó a garotinha, a princesinha né da mata, da zona da mata a cuca é forte aqui ó vamos estar mostrando pra vocês aqui a tubulação, que não é pequena olha os nossos parceiros aí de Pernambuco, vamos aí aê Renabão aê o parceiro, vamos aí a roupa de que eu, dá aí aqui ó vou preparar vamos lá aqui a bombinha aqui é pai e filho aí junto misturado aí com a conta de foto aí operadora Jéssica aí que nós vamos estar mostrando pra vocês aí aí ó juntinhos e misturado a quantidade de mangota aí um dois três quatro vamos lá, vamos lá cinco é, mangota até mais hora seis sete oito e um cano nove até aqui tá dando nove mangota vamos subir lá atrás pra mostrar pra vocês vamos entrar aqui por dentro aqui da laje aqui ó é, pegar um retardatário aqui ó já tá chegando aí aí ó contemos nove lá aqui ó dez onze mangote onze mangote tá dando setenta e sete metros mais três do cano uma tubulação linear de oitenta metros aqui ó oitenta metros de tubulação aqui ó meu parceiro Zé Antônio já tá ali ó é ó o pedreiro tá aí é contente da vida alegre aí meu velho aí meu velho tamo junto aí né meu velho tamo junto beleza vamos lá vamos lá aqui ó já estamos mandando aí ó oitenta metros de linha aí Gordo olha Gordo olha aí José Petruccio Ronaldo Rony Jean nossos parceiros aí Cício Preto aí seu Francisco aí ó o concretão tá caindo e o Vaitão tá aí agarrado no mangote ó o velho macho esse velho macho viu um abraço pra todos aí você vai lá no nosso canal lá dá um like joinha gostei é Dilso Pacheco Pé fui vai vai